E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como está trocando o seu apelido dentro da sua conta do KineMaster Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou vir até o aplicativo KineMaster aqui no meu dispositivo Logo após isso aperto em editar perfil Venho até onde tem a opção de apelido Aperto nesse lapisinho Aperto aqui Apago o nome que já tem e coloco o meu novo apelido aqui dentro do KineMaster Aperto em salvar logo em seguida E já vai ter modificado o meu apelido aqui dentro da minha conta do KineMaster Então é uma função muito simples de você estar visualizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E aí E aí E aí